Vamos à convocação! Aí o Raya Castro! Convocado, representante do nosso país no masculino! Recebendo os cumprimentos, recebe ali um buquê. E o Gabriel Souza será o reserva do Raya. Será o reserva imediato do Brasileiro. O Jato fica ali, né? E recebendo os cumprimentos do Raya, o Gabriel. Representando o time brasileiro, da ginástica pequenina, a Isabela. Camila Lopes, ginástica do Rúbio! E aí a Camila... Camila Lopes... Anunciada como a ginasta, que irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024. É, age emoção. É... não foi fácil, tenho certeza que não foi fácil. E a Alice Gomes... Que vai representar... Que vai ser a reserva. Emocionada, né? Também. Sendo aclamada e aplaudida pelo público. Sendo aclamada e aplaudida pelo público. Brasileiro... Que vai pra Paris.